Estamos aqui na Arena Júlio Simões, campeonato do Rancho, envolvendo o Sem Controle e a equipe dos Canas. Entrevistando aqui o Alisson, atleta dos Canas. Jogo difícil, truncado. Os Canas fez 1x0. O que fazer, Alisson, para sair com esses três pontos no segundo tempo? Partir para cima ou segurar? Eu acho que a gente tem que segurar mais atrás, porque felizmente o nosso goleiro se machucou os dois joelhos. A gente dá uma segurada um pouco e o nosso goleiro, não é aquelas coisas, treina ali o nosso empenho, mas não é muito seguro. Então a gente vai fechar mão o jogo e o contra-ataque, a gente vai pegar o apudado do contra-ataque. Vamos ver se nós temos que fazer o gol e se Deus quiser, passar com os três pontos. Alisson, manda um recado aí para a galera se inscrever no M30 aí, vai. E aí galera, tudo bom? A galera de Cachoeirinha, da região aí, se inscrever, viu? M30, vamos juntos. Valeu, obrigado, viu? De nada. Até lá e até.